Boa noite a você que nos acompanha, boa noite Gabriel. Então, começamos o ano de 2022 com essa certa preocupação desta nova variante da Covid-19, a Ômicron, que já elevou bastante os números de contaminação aqui no nosso estado de Goiás, no Brasil e lá fora, e tem nos deixado um estado de alerta, e temos que ficar mesmo em estado de alerta. Apesar de os números mostrarem que essa contaminação ela não leva a casos graves de hospitalização, que não leva a internações, o fato é que nós estamos diante de uma pandemia ainda desconhecida, apesar dos dois anos, é novo, os fatos são novos, esse momento que nós estamos vivendo da pandemia também é novo, mas deixa-nos o sinal de alerta, para que a gente possa estar fazendo a nossa parte, fazendo aí tudo aquilo que seja possível para a gente poder conter e barrar o contágio desta doença, para a gente poder se livrar de uma vez por todas desta pandemia, com fé em Deus e com muita consciência do nosso dever a ser cumprido. A gente está aí vivendo esta variante Ômicron, muito se deve também ao fato de não gerar hospitalizações, a vacinação que nós tivemos no nosso país, que teve uma adesão muito grande, graças a Deus, diante de todos os brasileiros que culturalmente já se vacinam de outras doenças, para outras doenças, então nós temos essa cultura vacinal que possibilitou o brasileiro de procurar, de buscar essa vacinação aí, diante desta nova pandemia que nós vivenciamos nesses dois anos, que perdemos muitas pessoas, foi muito triste, e eu acho que o brasileiro não quer passar por essas situações. Então, essa cultura do brasileiro ajudou bastante as pessoas a se vacinar. E um ponto importante que foi colocado para nós, que nós não tivemos tanto problema contra outros países, que foi a questão da discussão de obrigatoriedade de vacina ou não. Isso é muito importante, a gente está pautando essa questão, porque o brasileiro, quando a gente disse que ele foi se vacinar, ele escolheu livremente vacinar, porque aqui não houve uma certa obrigatoriedade para a vacina. E isso é muito importante, respeitar a liberdade do cidadão, respeitar a opção individual de cada pessoa para poder escolher, principalmente diante desse novo fato, desta nova vacina, se inocula a substância no seu corpo ou não. Então, esse ponto foi bastante pegado aqui no Brasil e nós estamos de parabéns, nós temos esse destaque. As pessoas escolheram livremente se vacinarem. As pessoas optaram pela vacinação e a adesão foi fantástica, a adesão foi muito grande aqui no nosso país. Há controvérsias de efeitos colaterais da vacina, isso tudo são trabalhos para a ciência, nós devemos também ficar atentos a esses trabalhos, ficar atentos a esses debates que a ciência tem proposto para nós, tem proposto para a sociedade. A gente tem que ficar de olho nesses debates para a gente também observar aí nos próximos anos, nos próximos momentos, como que se dará todos os desfechos desta pandemia, os frutos desta pandemia. A gente vai colher aí por muitos anos ainda, sejam eles amados, sejam eles da forma que for. Então, acende-nos o sinal de alerta, a Omicron está aí, não podemos vacilar, mesmo as hospitalizações não sendo elevadas e não tendo gravidades, a gente tem que ficar em sinal de alerta para a gente poder cumprir com a nossa parte, cumprir com o nosso papel social, que é preservar a nossa vida e buscar preservar a vida do nosso próximo. Vamos ficar de olho, vamos ficar atentos e vamos seguir em frente com fé em Deus que 2022 ainda promete muita coisa boa para cada um de nós. Forte abraço, fiquem com Deus.